Música Boa noite Boa noite Boa noite Prestar um culto ao Senhor De louvor, de adoração, de gratidão Tenho certeza já sentiu a presença do Senhor nesse lugar Glória a Deus Louvado seja o Senhor Amém Vamos ficar em pé Vamos louvar o Senhor Nós vamos começar dizendo que Como Davi no Salmo 121 Ele disse assim Eleva os olhos para os montes De onde virá o meu socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Esse é o nosso Deus O que não permite que o nosso pé resvale Por isso nós estamos aqui Nós vamos orar rapidamente E vamos louvar ao Senhor Dando a Ele toda a honra e toda a glória Senhor, estamos aqui E te adoramos Estamos aqui com o teu povo Para prestar esse culto De louvor e gratidão a ti Para apresentar a ti Os nossos pedidos Porque tu és o nosso Deus Te louvamos Te adoramos Receba agora a nossa adoração No nome de Jesus Amém E amém Vamos louvar o Senhor Com todo o nosso entusiasmo Porque Ele merece Glória a Deus Porque você tem a marca de Cristo A marca do crente A marca de Jesus Cristo E você pode nesta noite celebrar Com toda a liberdade E adorar aquele que é vivo Aquele que é rei Aquele que é santo Porque você tem a marca da promessa Se tentam destruir-me Soando da minha fé e até Tramam contra mim Cantei! Querem entulhar Querem frustrar meus sonhos E me fazer Mas quem vai apagar O ser o que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E que eu me perdi Se você está decidido Ninguém pode tirar dessa marca É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Aleluia! E você pode cantar E você pode adorar Porque você tem a marca A marca de Cristo São quanto da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar Querem entulhar Querem frustrar meus sonhos E fazer desistir Mas quem vai apagar O ser o que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai impedir Se decidido é só Pois quem prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Nunca falará Eu sei que chegará Eu sei que chegará Prepara-me a mesa Prepara-me uma mesa Na presença Na presença dos meus inimigos Puxa Eu sei que chegará Eu sei que chegará Minha sorte Ele mudará Eu sei que chegará Eu sei que chegará Eu sei que chegará Estão adorando aqui nessa noite É o Deus É o Deus de poder É o Deus de maravilhas É um Deus que pode todas as coisas E nada é impossível E nada é impossível para Ele Aleluia É o Deus poderoso Nosso Deus Te adoramos Senhor Porque Tu és merecedor Aleluia Você pode cantar Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é Ele Quem é o homem que teve o poder De fazer o mar Sem parar No momento em que a tempestade Vier te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas Amém Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado Como os pés se enxutos Poderam E você depois pode cantar Nesta noite Cante com a vitória Cante com fé Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Já mexe homem com fé Só Ele abre o mar Não tenha medo irmão Se atrás vem farão Deus vai te atravessar E você vai te ajudar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que Ele vai te ver Pode chamar este homem que Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares Não vai te queimar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor E no nome do Senhor Você pode cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem Só Ele abre o mar Não tenha medo irmão Não tenha medo Se atrás vem farão Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que Ele vai te ver Pode chamar este homem que Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou E você pode cantar também querido Basta crer Basta confiar Aleluia Glória a Deus Mesmo que os momentos Que passamos às vezes em crise Em dificuldade O Senhor Ele conhece o teu coração E sempre há tempo De voltar Porque o nosso Deus é um Deus que restaura É um Deus da segunda chance É um Deus que te espera Aleluia 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 Tenho andado Se você tem andado em momentos difíceis Cante para o Senhor Ele está aqui Ele quer te ouvir nesta noite Pai 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 Emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio a cordéis Que nasçam em minhas fraquezas Clame por Ele, Pai 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 Eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Amar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz em teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue curar Agora, meu Senhor Vem restaurar Preciso da tua mão Vem me levantar Faz em teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue curar Agora, meu Senhor Vem restaurar Oh, 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 oh 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 Uh, oh, oh Você pode cantar, vai it OK Oh, oh, oh O difícil vai ter o caminho Pai, eu nem sei o que te falar Pai, eu nem sei o que te falar Pois eu quero recomeçar Jesus, me ajuda nesse instante Levante as suas mãos para o céu e diga Senhor, eu preciso de ti Eu quero recomeçar Restaura, Senhor Quero sentir o teu sangue curar Agora, meu Senhor Quero restaurar Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu sangue É o sangue que cura, que liberta Agora, meu Senhor Vem restaurar Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu sangue, Senhor Quero sentir o teu sangue Amém Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Agora, meu Senhor Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Amém Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia E Ele quer que você esteja cada dia mais perto Esse é o nosso Deus Deus que nos ama E você pode dizer Senhor, eu quero te adorar nesta noite Aleluia Estou no meu Tranquei a porta Abri a porta Aleluia Requei Minhas mães Com minhas lábias Com o braço Fale com o Senhor Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho do primeiro amor por ti Não quero que em mim se perca Nunca O desejo de te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor E me resgada Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Já de particular Aleluia Queremos, Senhor Estou Contas de adoração Senhor Não quero que os meus olhos Perca o brilho do primeiro amor por ti Não quero que em mim se perca Peça isso, Senhor O desejo de te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E me resgada Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Vem, Senhor Eu quero ouvir Eu quero ouvir a igreja Só tu és o caminho, Senhor Só tu és o caminho, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Te adoro Eu te adoro Vem Senhor E me resgata Todos os teus Só pra te adorar, Senhor Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Jardim secreto Separado para ti, Senhor Só pra ti Aleluia Glória a Deus Aleluia Não desista dos seus sonhos Porque o sonho de Deus é te usar O sonho de Deus é que você ganhe vidas para Ele Alcança vidas Aleluia Nunca desista, querido Se tentaram Mataram os teus Sufocando Se lançaram você como amor E ferido Perdeu a visão Não desista Não desista Não pare de crer Dos sonhos de Deus Dos sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Não pare de adorar Levanta Levanta teus olhos O sonho de Deus é que você ganhe vidas para ele Se tentaram Se tentaram Sufocando Se isso estiver acontecendo com você Cante para você E fale pra Deus Conte pra Deus Tudo que você precisa neste momento Ele está aqui Ele está te ouvindo Se tentaram Mas há um Deus que restaura toda ferida Ele que sara Ele que liberta Ele que cura É o nosso Deus E Ele está aqui nesta noite E Ele tem cura para você Ele tem vida nova para você Creia Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando Os teus sonhos A tua casa A tua vida E a tua visão Aleluia Recebe Recebe a luz Recebe a luz O chão de ousadia O chão de conquista O chão de multiplicação Eu quero ouvir a igreja Recebe Recebe Eu recebo Recebo a cura Recebo a luz O chão de ousadia O chão de conquista O chão de multiplicação Eu creio Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Pode assentar Pode assentar a igreja Eu vou dar rapidamente Uns avisos Porque nós não queremos Perder tempo Para usufruirmos Bastante da palavra Que o Senhor vai mandar Para nós Nesta noite Vocês receberam Na entrada O boletim E eu gostaria E eu gostaria que depois Todos lessem Porque são muito relevantes O que está nesse boletim Essa igreja tem Todos os dias A noite Alguém me perguntou Outro dia Quais os dias de culto Todos os dias A noite Nós temos culto aqui Temos na quarta-feira Tarde também E eu vou só destacar Todas as informações Estão aí Domingo nós temos Batismo e ceia Mais uma vez Graças a Deus Mas eu quero destacar Que toda última Quarta-feira do mês Nós temos Os amigos do rei Que é Um encontro de homens Aquele momento Que você pode convidar Os seus amigos E vir pra cá Vai ter um culto especial Amanhã será dirigido Pelos jovens Os jovens estarão aqui Homens Venham Traga os seus amigos Amanhã A noite 19h30 E depois Desse culto Terão um churrasco Então você se quiser Tem duas pessoas lá fora Você vai procurá-los E você faça a sua reserva Com eles Porque como envolve comida Precisa ter uma reserva Pra saber quanto Vão ter É um momento muito especial De você convidar seus amigos Homens E está participando De um culto especial E depois de uma Confraternização Muito especial Também Temos lá fora Também o curso Mulher Virtuosa Eles estão ali Você que quer fazer o curso Estão lá fora O culto de avivamento Quem não fez ainda O encontro de avivamento Nós vamos ter o primeiro do ano Lá fora também E especialmente Quero chamar Atenção Para Dia 17 de março Pastor João Brito Vai começar a ministrar Aqui na igreja Um curso específico Gente É muito importante É muito bom Aprender da palavra de Deus Serão as parábolas Serão as parábolas De Jesus Estudar todas as parábolas Às vezes nós pagamos Para fazer cursos E aprender Teologia Tudo de graça 0900 Quinta-feira 19 Dia 17 de março A partir de março Toda quinta-feira Ele está aqui Toda quinta-feira Tem culto aqui Inclusive a gente sempre fala Quem quiser ficar membro da igreja Quem quiser transferência Carta As pessoas nos perguntam Muito sobre isso Toda quinta-feira Quer ser membro da igreja Quer saber como funciona O que você precisa fazer 18h30 Você vem Ali na secretaria O pastor se reúne com todos E você vai ter Todas as informações A ser apresentado Toda quinta-feira Tem esse culto De estudo e oração Mas especialmente A partir de 17 de março Estudo das parábolas Ok? Quero ainda chamar a atenção Dos jovens Os jovens que estão aqui Para o retiro de jovens Em março 18 a 20 de março Todo jovem que quiser Vai ser um lugar muito bom Que foi conseguido Um lugar tremendo Então os jovens Que estiverem aqui E quiserem participar Lá fora também Vão fazer a inscrição Ok? E vou fazer aquilo Que eles A gente sempre faz Aqui no domingo Vou falar hoje também Se você quiser adotar Um jovem Quiser pagar Para algum jovem Que não possa ir Procure o pastor Gruvira Que o Davidson Não está aqui hoje Nem o Hermilton Eu não vi E conversa com ele Tá bom pastor Gruvira? Queridos Não é simpatia Não é simpatia É mostrar ao Senhor A nossa coerência O quanto estamos empenhados O quanto queremos persistir Para que ele entenda Que estamos buscando Algo muito importante Para nós E venha nos abençoar Amém? Como é isso? Se alguém chegou aqui Ainda não sabe Nós vamos fazer a campanha A pessoa recebe Você que foi entrar na campanha Vai receber Um folheto Como esse aqui Aqui tem escrito Os motivos Que você quer buscar De oração Se é família Se é emprego Se é amigo Se é salvação Você vai escrever Ninguém vai ter acesso a isso Ninguém vai ler Você vai pôr os seus pedidos aqui Mas você não preenche E coloca na urna Você preenche E deixa com você Você leva Sete semanas É a campanha Então toda semana Nós oramos aqui Aí você pega o seu Você ora junto E leva pra casa de novo Na semana seguinte Nós oramos E aí Quando completa Sete semanas É que então Você vem e coloca Aqui nessa urna Onde depois Eles serão destruídos Vamos orar por eles Ninguém vai ter acesso Aquilo que você escreveu Ok? Nós temos recebido Muitas bênçãos Nessa campanha Nossa campanha É Não seremos Abalados Olha que beleza Não seremos Abalados Estava lendo hoje E queria ler com vocês Isaías 53 Isaías 53 Mesmo assentado Como vocês estão Só pra lembrar A grandeza Desse Deus E por que Que nós confiamos Que não seremos Abalados O Senhor Em Isaías 53 Vou ler especialmente O versículo 10 E o 13 Ele diz que Os montes Se retirarão Os volteiros Serão removidos Mas a minha misericórdia Não se apartará De ti E a aliança Da minha paz Não será Removida Diz o Senhor Que se compadece De ti O Senhor O Senhor O Senhor Não é homem Pra mentir O Senhor Não mente E Ele fez Uma aliança Em misericórdia Conosco E Ele diz Que montes Que pedra Tudo isso Pode passar Aquele problema Glória a Deus Já recebemos Bênçãos Aqui Recebemos Porque eu também Já recebi Glória a Deus Né Então Você que está aqui Que hoje Quer entrar nessa campanha Gostaria que você Ficasse em pé Fique de pé Os obreiros estão passando Eles vão entregar pra você Um desses Prospectos Glória a Deus E você Vai começar hoje E perseverar Sete semanas Todos vocês Glória a Deus Todos já receberam Eu vou pedir ainda agora Que todos fiquem de pé Todos que já estão na campanha Se você já está na primeira Na segunda Na terceira Todos agora Vamos juntos Quando há concordância na terra Há concordância no céu E nós Em unidade Neste lugar Como diz A palavra do Senhor Que Ele escolheu este lugar Pra nos abençoar Neste lugar Unidos Nós vamos em concordância Orar Pra que o Senhor Atenda O pedido De todos os que estão Nós vamos cantar O hino da nossa campanha Agora Cantar Gente Cantar Não é ouvir o hino Não Nós vamos cantar Crendo no que estamos cantando Louvando ao Senhor E perseverando Com os nossos pedidos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amor Porque confiamos em Ti Senhor Confiamos em Teu amor Senhor Confiamos em Ti Ou seremos abalados Nos criamos Nos nossos pedidos Confiamos em nosso Deus Em Seu eterno Nosiremos abalados Nosiremos abalados Nosiremos abalados Na batalha permaneceremos em fé Se exércitos seguirem contra nós Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Quando vier a intensa escuridão Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce como a luz Deus é por nós, Ele é o vencedor Então cante com fé Confiando em nosso Deus Em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus Em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Seus inimigos cairão Ele é mais forte Tudo Ele pode Tudo Ele pode Mais alto o nome Mais alto o nome Não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Cante mais forte Seus inimigos Seus inimigos Seus inimigos cairão Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele é mais forte Tudo Ele pode Mais alto o nome Seus inimigos cairão Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Eu quero ver a igreja Confiando 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 Senhor, nós estamos aqui diante do Seu altar Deus, nós estamos aqui porque cremos no Seu agir, no Seu efetuar, no Seu amor, na Sua misericórdia Glórias ao Teu nome, Senhor Agora, Pai, colocamos diante de Ti cada um desses pedidos aqui Olha individualmente cada pessoa neste momento, Senhor O que cada um está colocando diante do Senhor Pedidos, ó Pai, pedidos de cura, de cura física, emocional, espiritual Pedidos de libertação, pedidos, meu Pai, de portas que se abram Seja no âmbito, ó Deus, financeiro, emocional, seja nos relacionamentos Meu Pai, famílias que estão precisando de Ti Meu Pai, olha para aqueles que estão, ó Deus, desesperançados Aqueles que estão aflitos, Pai A Tua palavra diz que o Senhor providencia o escape Senhor, olha aqueles que precisam de emprego Que estão agora passando por momentos de dificuldade Em nome de Jesus Que muitos testemunhos possam se levantar Testemunhos da grande vitória Que o Senhor, através da nossa fé Operou nas nossas vidas, Pai Especialmente, Pai, que haja salvação Ó Deus, aqueles que estão pedindo por membros de família Por amigos, que haja salvação Ouça, ó Deus, os pedidos que estão sendo feitos nesse momento Nessa campanha Deus, abençoe o pastor Brito, Marione que estão viajando Abençoe o pastor desde o que está viajando Pregando em outros lugares Cada um que está, ó Deus, aqui Em missão, em nome do Senhor E ser conosco, Pai Pois nós confiamos E nós oramos No nome de Jesus Amém Glória a Deus Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Enquanto Ele seja louvado Amém Pode-se assentar Pode-se assentar, irmão Queria que você abrisse sua Bíblia Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 Nós vamos recolher agora Nossas ofertas Segundo os Coríntios, capítulo 9 Verso 7 É um texto bem conhecido Quando Paulo diz assim Cada um contribua segundo tiver proposto no coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama ao que dá com alegria É verdade? Apóstolo Paulo nos ensina aqui Que contribuir com o reino de Deus Com a propagação do Evangelho É fruto de um coração transformado Por isso que ele diz Cada um contribua segundo Que tiver proposto no seu coração Paulo está falando de um coração Que foi transformado por Jesus Cristo Paulo está falando de um coração Que deseja ser obediente A palavra de Deus Apóstolo Paulo está falando de um coração Que deseja ser generoso Com a palavra de Deus Com a palavra de Deus e com o Evangelho Apóstolo Paulo está falando com um coração Que deseja ver o Evangelho avançando Por isso quer contribuir Para que o Evangelho alcance cada vez mais pessoas Para Jesus Por isso ele fala Cada um contribua segundo o que tiver proposto em seu coração Coração transformado por Jesus Cristo Quando o coração é transformado por Jesus Cristo Nós contribuímos com alegria E aí vem a segunda expressão dele Porque Deus ama ao que dá com alegria É uma alegria poder cooperar com a expansão do reino de Deus Só quem tem o coração alegre é que consegue cooperar Quem tem o coração da ganância não consegue cooperar Quem tem o coração da tristeza não consegue cooperar Quem tem o coração da avareza não consegue cooperar Só coopera quem tem alegria no coração Eu espero que eu esteja falando a pessoas Que tenham alegria no coração Que desejam ver o Evangelho ser expandido Expandir na cidade de Vitória No Brasil e no mundo Pessoas que desejam cooperar Para que o Evangelho continue avançando Nós vamos orar ao Senhor E nós vamos recolher essas ofertas Crendo que Deus já está colocando em você Um coração alegre Um coração alegre Alegre para contribuir Alegre para cooperar Alegre sabendo que todos esses recursos que são levantados aqui Servem para a propagação do Evangelho de Jesus Amém Nós vamos orar ao Senhor Consagrando ao Senhor Os dízimos e as ofertas que serão depositados aqui Crendo 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 mesmo que o Senhor está alegre Por cooperar com a expansão do Evangelho de Deus Nessa terra Vamos orar Vamos orar Senhor Jesus Nós cremos na tua presença no nosso meio Senhor A tua palavra diz que o Senhor é aquele que anda no meio da igreja Cremos que o Senhor está aqui entre nós Cremos que a tua presença é a presença mais real neste local Deus Deus em nome de Jesus Cristo Nós te pedimos Que o Senhor mova No coração de cada pessoa que está aqui Um coração desejoso de cooperar com o teu reino Um coração que está feliz Por estar cooperando financeiramente para o avanço do Evangelho nessa cidade Deus em nome de Jesus Cristo Coloca alegria no coração de cada um que está aqui hoje Para que coopere com alegria Com o coração cheio de obediência Com o coração cheio de generosidade Com o coração explodindo de alegria Porque está cooperando com o teu reino Deus em nome de Jesus eu te peço também Que o Senhor continue com as janelas abertas Na casa de cada pessoa que está cooperando aqui Para que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas Sobre a vida daqueles que estão cooperando Abençoa a mão de cada pessoa que coopera E que haja paz em cada lar Deus em nome de Jesus Nós consagramos ao Senhor Esses dízimos e essas ofertas Que seja Senhor para a glória do teu nome Em nome de Jesus a que nós oramos Amém Amor inexplicaável Amor inexplicaável Que a própria vida entregou A minha dor suportou Um alto preço pagou por mim De joelhos eu vou me prostrar Meu melhor eu quero entregar Quero viver para Ti E as minhas falhas, Senhor, vem perdoar Eis-me aqui, Senhor Viverei para Te adorar Tudo que tenho é Teu, Senhor Te servirei Adoração Te darei, Jesus Te entregamos, Senhor Tudo que temos pertence a Ti, Senhor Amor inexplicável Que a própria vida entregou A minha dor suportou A minha dor suportou Um alto preço pagou por mim De joelhos eu vou me prostrar Meu melhor eu quero entregar Quero viver para Ti E as minhas falhas, Senhor Vem perdoar E as minhas falhas, Senhor E as minhas falhas, Senhor, vem perdoar E as minhas falhas, Senhor, vem perdoar E as minhas falhas, Senhor, vem perdoar Tudo é Teu, Senhor Tudo é Teu, Senhor Te servirei Adoração Te darei Jesus Amém Glória a Deus Amém Você está preparado para ouvir o que Deus tem para você hoje? Amém A Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus Nós não devemos endurecer o nosso coração Vamos ouvir o que Deus tem Através do servo dEle agora Pastor Tiago Brunet está conosco Lá de São Paulo Alphaville, né Ele está conosco Vamos orar por ele Estenda sua mão para cá, por favor Vamos orar Aqui está o Teu servo, Senhor Ungido pelo Senhor Desde o ventre da mãe Para pegar o Teu Evangelho Nós Te louvamos por Ele Te louvamos porque o Senhor Trouxe Ele aqui para falar conosco mais uma vez Que a Tua unção poderosa Esteja com Ele Que a boca dEle seja como uma espada afiada Deus em nome de Jesus Usa o Teu servo Como nunca hoje Que Ele seja profundamente usado pelo Senhor Para a glória do Teu nome É que nós oramos Amém Amém Glória a Deus Estou muito feliz de estar aqui de volta Quantos estiveram aqui as primeiras vezes que eu tive? Algumas pessoas Quero saudar a todos Porque é sempre Uma alegria muito grande voltar aqui Jesus gostava muito de ir a Cafarnaum Acabou morando em Cafarnaum Porque era um lugar onde Ele era bem recebido Né? Eu não vou morar em Vitória não Mas aqui eu sou bem recebido também É... Eu sou da Assembleia de Deus Alphaville Da AD Alph Sou pastor adjunto lá Casado com Janine Pai da Júlia e do José E Deus pela sua infinita misericórdia Me permitiu estar aqui nessa noite Compartilhando a palavra Quero agradecer ao pastor Davidson Que está lá no Rio pregando hoje É... Um... Um homem que tem aberto muitas portas Tem sido uma conexão muito importante Pastor Brito também Pastor dessa igreja Pastor João Brito Quero agradecer pela receptividade de cada irmão É... Eu me sinto muito honrado Porque Deus tem nos levado Em quase todos os estados do Brasil Em mais de 40 nações da Terra E aonde a gente passa É... Deus Nos faz amigos Deus nos traz Companheiros de ministério E hoje ao chegar aqui Eu tive uma grata surpresa De ter alguns pastores Que vieram De outras cidades E alguns aqui de Vitória mesmo Para estar conosco hoje Assistindo a palavra Então eu quero É... Apresentar o pastor Mário Sérgio Pastora Telma E seus filhos Pedir um forte aplauso da igreja Pela essa família São da cidade São Mateus São de São Mateus Né... Tá aqui também conosco O pastor Pedro Paulo Sua esposa Sejam bem-vindos também Né... Amém Tá aqui conosco também Meu amigo pastor Welbert Pastora Priscila São aqui de Vitória mesmo Pedir um forte aplauso Pela vida do pastor Welbert Pastora Priscila Todos que nos visitam Também É um prazer recebê-los Abra sua Bíblia conosco Em Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Diz assim Eu vou tentar correr Porque o pastor ali Me deu só até meia-noite Então eu tô aqui Tentando administrar o tempo O pastor Davidson me mata, né? Diz assim Jeremias 29, 11 Porque eu bem sei Diz o Senhor Os pensamentos Que tenham a vosso respeito São pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim Que Esperais Fecha teus olhos Espírito Santo de Deus Nessa noite Pedimos o teu controle total Que só saia desse altar Aquilo que está sendo Conspirado diante do trono Nessa noite Queremos uma direção Queremos uma direção Clara dos céus Queremos um GPS divino Nessa noite Para guiar o nosso destino Para abrir os nossos caminhos Para iluminar a nossa caminhada Nesta terra Senhor Ajuda-nos Socorre-nos Senhor Desenvolve-nos Lembrar do que está acontecendo Hoje na tua vida As pessoas vão lembrar Do teu fim Seu Antônio 40 anos de casado Com Dona Maria Um homem fiel Um pai de 3 filhos lindos Que várias vezes Abriu mão Das suas próprias coisas Para poder servir Os seus filhos Para poder colocar Os seus filhos Para estudar Seu Antônio Foi um homem Extremamente fiel A Dona Maria Durante 40 anos Um homem crente Um homem também fiel a Deus Um homem que vinha à igreja Um homem que não tinha Nada para arranhar Sua conduta Dois anos depois De se aposentar Isso é uma história real É claro que com nomes Fictícios Dois anos depois De se aposentar Ele foi na rua Fazer compras Sozinho E encontrou Uma ex-colega de trabalho Estenderam a conversa No mercado Resolveram sair Para beber alguma coisa E terminaram Em um hotel Seu Antônio Já aposentado Com a sua conduta Intacta Todos esses anos Morreu Teve um infarto No meio de uma relação Extraconjugal A única da sua vida Adivinhem Ninguém lembrou Que o seu Antônio Foi 40 anos Um homem fiel Ninguém lembrou Que o seu Antônio Foi 40 anos Um pai exemplar Para os seus filhos Ninguém lembrou Que o seu Antônio Foi 40 anos Um homem de Deus Um servo de Deus O que falavam na cidade O que foi falado no enterro É olha o pecador Que morreu em adultério Porque as pessoas Não lembram De como você começou Elas só lembram De como você vai terminar O fim É mais importante Do que o começo O que que dá mais audiência Na televisão O primeiro capítulo Da novela Ou o último O primeiro Ou o último Por quê? Porque todos Estão interessados No fim Porque o fim Fecha um enredo Porque o fim É o que interessa Quando Jeremias Aqui no capítulo 29 Versículo 11 Diz Que Deus fez planos E tem pensamentos De paz E não de mal Para nos dar o fim Que nós desejamos Ninguém aqui deseja Morrer num acidente trágico Ninguém aqui Deseja morrer De uma forma cruel Ninguém aqui deseja Ficar pobre o resto da vida Ninguém aqui deseja Ser traído Ninguém aqui tem desejos Maléficos Malignos Para a sua vida Todo mundo aqui Está esperando um futuro de paz Sim ou não? Ótimo Deus já planejou Isso para você Essa é a boa notícia da noite Porém Porém Desejar não é cumprir Porque Deus Não pode impactar Deus não pode mudar Deus não pode Determinar o seu futuro Se você escolher Coisas diferentes Porque ele respeita O livre-arbítrio Então como é que Você pode construir Um futuro de paz E não de mal Por aquilo que você está decidindo E escolhendo hoje As pessoas que você anda na faculdade Acredite se quiser Estão determinando Como vai ser o teu futuro As conversinhas que você tem escondido No WhatsApp Estão determinando Como vai ser o teu futuro Os teus pensamentos Os teus relacionamentos O que você fala O que você deixa de falar O que você pensa O que você vê Cada coisa que você está semeando Cada coisa que você está semeando hoje Está criando Está desenvolvendo O teu futuro Deus fez os planos de paz E não de mal Para você Porém É o que nós vamos decidir A partir de agora Que vai determinar Como nós vamos Terminar Quem está entendendo até aqui? Amém? Posso continuar? Ninguém vai se lembrar de você Como você começou As pessoas lembram De como você termina Salomão diz em Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 8 assim Melhor é o fim das coisas Do que o início delas Salomão O homem mais sábio E mais rico Que já existiu nessa terra A Bíblia diz que nunca existiu E nem existirá Depois dele Alguém tão sábio E tão rico Esse mesmo homem Que disse Que o fim das coisas É mais importante Que o início delas Morre em prostituição E idolatria Muitos homens de Deus Deixaram de ser celebrados Por como terminaram Saúl começou muito bem Sansão começou muito bem Salomão começou extraordinariamente bem O problema não é como você começou E aqui vai também Para quem teve um passado triste Não importa se o teu passado Foi de glória ou de tragédia O que importa é como vai ser o teu final É por isso que Deus nos iguala nessa noite Deus nos iguala nessa noite Fala pastor mas eu Eu tenho muitos traumas Pastor eu fui rejeitado Pastor eu fui molestado Pastor eu fui isso Eu fui aquilo Pastor eu tive um berço de ouro Pastor eu morei na Europa Pastor não importa se você viveu muito bem Ou muito mal Isso não vai importar para ninguém O que vai importar é como você vai terminar O que você vai fazer a partir de agora E preste atenção no que eu estou lhe falando agora A sua situação atual É apenas parte do teu caminho Não é o seu destino E eu quero que você preste muita atenção No que Deus quer falar contigo hoje a noite Nós estamos transmitindo ao vivo pelo site da igreja Pelo Facebook Então todos que estão nos assistindo online E você que está assistindo aqui Se você prestar atenção Se você anotar Se você gravar o que está sendo ensinado nessa noite Eu posso lhe garantir Pelas estatísticas Não é por profecia Por estatística Que a tua vida muda hoje Então preste atenção nisso Mateus capítulo 19 Versículo 16 Quem está com a Bíblia na mão Abre rapidamente Diz assim Um jovem rico Se aproxima de Jesus E o aborda da seguinte forma Bom mestre Jesus olha para aquele jovem rico E faz uma pergunta Emblemática Uma pergunta difícil de se interpretar Ele diz assim Por que me chamas de bom? Bom é um só E é Deus Você sabe por que Jesus falou isso? Eu lhe explico Porque na cultura judaica Você não pode chamar ninguém de bom Até que ele tenha completado a sua obra Experimenta pegar um pedreiro Que está indo bem até a metade da obra E começar a elogiá-lo Para você ver o que vai acontecer Você só pode chamar um pedreiro Um engenheiro Um arquiteto de bom Depois que ele terminou toda Obra Isso é lógico Porque ele pode começar bem E no meio botar uma pastilha Que você não queria Fazer uma coluna do jeito Que você não pediu Alguma coisa pode dar errado O pedreiro então Chega atrasado Esquece da obra Chega bêbado no outro dia Não aqui em Vitória Mas lá em São Paulo Eles estão assim né Não entrega nunca no prazo Quanto é que vai custar essa obra Seu João? Vai custar uns 10 mil Já sabe que vai ser 40 mil Sim ou não? Ou seja Nós só vamos saber quem é bom Quando terminar a obra É por isso que Quando aquele jovem rico Falou Jesus Bom mestre Ele falou Por que me chamas de bom? Eu ainda não terminei a minha obra? Como é que você sabe Se eu sou bom? Eu ainda não fui pro meu pai? Como é que você sabe Que eu vou terminar a obra? Tem muita gente Que tá deixando o orgulho Entrar no coração Tem muita gente Que tá estufando o peito E ainda não completou Nem 30% da obra Mal sabe Que tem 70% De um caminho doloroso Pra percorrer E esse orgulho Esse nariz em pé Vai te render Alguns tropeços no caminho E você pode ter vivido Uma vida de riqueza Se morrer pobre Vai ser lembrado como pobre Você pode ter vivido Uma vida de fidelidade Se morrer infiel Vai ser lembrado como infiel O que importa É como você vai terminar Segundo Timóteo 4,7 Apóstolo Paulo Fala algo tremendo Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Por que Paulo anuncia o seu final? Porque ele fala assim Agora vocês podem falar Que eu fui um bom apóstolo Porque eu acabei de guardar a fé Acabei de combater o meu combate De combater o meu combate E acabei de Terminar a minha carreira Agora eu sou bom apóstolo Agora eu terminei meu serviço Muitas pessoas que estão aqui Estão passando por dificuldades tremendas Muitas pessoas que estão aqui Estão sofrendo desilusões Muitas pessoas que estão aqui Não conseguem dormir Por causa de rejeições Traumas Ansiedades que já ultrapassam O limite humano Algumas já estão entrando Num pânico Num medo excessivo Na depressão Outros têm dúvidas Tão fortes Quanto o seu futuro Que não conseguem mais Ter uma alimentação correta Ou um sono reparador Simplesmente Porque você sabe O que tem plantado Porque se você só confiasse em Deus Está escrito na Bíblia em Jeremias Que ele te promete Um futuro de paz Então se teu futuro Não está na mão de Deus Para que você está se preocupando? O problema é que você sabe O que tem feito O problema é que você sabe Quais são as sementes Que têm caído da tua mão Então você sabe Que a lei da semeadura É irrevogável Caiu no chão Vai brotar o que caiu E não há nada Porque ele quer que teu fim Seja muito melhor Do que o teu começo Ele te trouxe aqui nessa noite Porque ele está preparando Um futuro de paz E vai te dar as instruções necessárias Para que você cumpra a jornada E chegue ao destino Intacto Esses dias um homem Muito turbulento Muito agoniado Com muitas feridas no coração Me procurou e falou assim Eu tenho uma palavra de Deus E você falou numa pregação sua Que quem tem uma palavra tem tudo E eu tenho uma palavra Que Deus vai fazer isso, isso, isso Na minha vida E Deus vai cumprir Ou Deus é mentiroso Eu falei não Eu tenho certeza que Deus vai cumprir Independente do que eu fizer Independente do que você fizer Então eu não entendi Eu te explico Se Deus te prometeu Que vai fazer alguma coisa na tua vida Irmão Vai acontecer Se Deus prometeu Que vai te levar para algum lugar Vai levar Se Deus falou Ele não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Agora Como você vai estar no dia do cumprimento da promessa Não tem nada a ver com ele Se você vai estar todo arrebentado Sem braços Com coração de pedra Todo feridinho E tão ofendido E tão arrebentado Emocionalmente Espiritualmente Que não vai nem conseguir perceber Que é o dia do cumprimento da promessa Aí não tem nada a ver com Deus O que ele vai cumprir É o que ele prometeu Então por que você tem que levar Uma vida íntegra De retidão na terra Nessa caminhada Que nós estamos aqui Para que nós podemos Aproveitar Desfrutar Do dia que Deus nos levantar Senão a gente nem percebe Que Deus está nos levantando De tão feridos que estamos A caminhada é muito difícil E muitas pessoas tomam decisões Não inteligentes Decisões sem sabedoria É por isso que por onde eu vou no Brasil Eu prego sobre fé e inteligência Porque se a fé se unir com a inteligência Você é indestrutível Repare Abraão Abraão Sai da tua terra Sai da tua parentela Sai da casa do teu pai E vai para a terra E vai para a terra Que eu te mostrarei Se você ler a Bíblia Você vai ver que O próximo versículo diz E Abraão Tomou Sara Pegou os seus servos Pegou o seu gado Pegou a Ló E saiu Posso lhe fazer uma pergunta? Quem era Ló? Ló Era sobrinho De Abraão E Deus falou Sai da tua terra Da tua parentela E da casa do teu pai Sobrinho e parente Então ele teve fé Para acreditar numa voz Que ninguém conseguia escutar Que era a voz de Deus na época Ele teve fé suficiente Para deixar Sua segurança emocional Sua família Sua segurança financeira Que era a casa do seu pai Para deixar toda a segurança Para ir para um caminho de incerteza Para um caminho de Será que vai dar certo? Ele deixa tudo isso para trás E acredita pela fé em uma voz Fé ele tinha O que ele não tinha Era inteligência Para levar Ló consigo Porque Ló Foi um peso No seu caminho Presta atenção nisso Porque eu vou repetir O que Deus te falou Vai se cumprir Se você vai sofrer pouco Ou muito no caminho Vai depender de quem você vai levar Com você O que tem a ver com Deus isso? E Ló começou A dar problema para Abraão E Ló começou A ser um peso para Abraão E Ló começou A incomodar Abraão Até um dia que eles brigaram Ah, mas brigaram feio Diz a Bíblia Que Abraão falou Olha só Ló Escolhe um caminho Se você for para a esquerda Eu vou para a direita E se você for para a direita Eu vou para a esquerda Quem fala isso Está bonzinho Ou está irritado? Ótimo Sabe o que significa Ló Em hebraico? Véu Abraão estava com um véu Nos seus olhos Porque o que Deus tinha prometido Para Abraão Que era a terra prometida Que era uma terra Que mana leite e mel Ele não poderia dar para Ló Era para Abraão É por isso que tem coisa Que você está carregando contigo Que enquanto estiver do teu lado Deus não vai poder dar A terra prometida para você Porque não é para aquela pessoa Não é para aquela coisa E é tão bíblico Que eu estou falando Que no capítulo seguinte A Bíblia no capítulo 13 Capítulo 12 Deus fala Sai da tua terra Da tua parentela No capítulo 13 Diz assim E Ló Deixando Abraão Foi para as campinas de Sodoma Aí o próximo versículo entra Então Deus falou Abraão Levanta os teus olhos Porque enquanto Ló Estava com ele Tinha um véu Que não permitia ele ver O que estava diante Dos seus olhos Quando Abraão Levanta os olhos Deus fala para ele Olha para o norte Olha para o sul Olha para o leste E olha para o oeste E Abraão Eu vi Tudo isso eu tenho dado Para você e para a tua descendência Quando Ló deixou Quando Ló saiu De perto de Abraão Deus pode mostrar a promessa E tem gente que insiste em levar Ló Por que levar Ló? Porque Ló dá uma segurança Porque imagina você deixar a casa do pai Vai ficar sem dinheiro Deixar a casa Os parentes Vai ficar sem segurança emocional Quem cresceu contigo Quem sempre te apoiou Toda a tua referência de vida E agora você vai para uma terra Que ainda vai mostrar Ou seja Olha a insegurança Eu vou ter que deixar o que é certo Pelo duvidor Porque quando Deus te chama Ele só te dá uma palavra Ele nunca te dá uma garantia Você não vai encontrar ninguém na Bíblia Que foi chamado por Deus E Deus deu uma garantia Abraão sai da tua terra Vou cuidar de você no caminho Ah Abraão As tuas tendas no deserto Serão lá baixos Não Não tinha isso Não tem garantia Só tem uma palavra Ou você crê na palavra Ou não espere garantias de Deus Mas Abraão creu Mas não teve inteligência E sofreu no caminho todo Ele retardou A promessa de Deus Na sua vida Pelas decisões Que estava tomando no caminho Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Porque Ele está planejando Um fim tremendo para você Um futuro Um futuro brilhante Um futuro de grandeza Deus Está preparando algo para você Para os teus filhos E para os filhos dos teus filhos Porque Deus trabalha com gerações Deus não trabalha só com uma pessoa Quando Ele chama Abraão Ele já fala em ti Serão benditas Todas as famílias da terra Teus filhos Serão como a estrela do céu Como a areia do mar Deus nunca dá uma palavra Para uma pessoa Ele já abençoa todas as tuas gerações Quando Ele te chama É para abençoar para sempre É para isso Você tem que entender A diferença de quem serve E de quem não serve A Deus Abraão poderia ter o destino de sanção Abraão poderia ter o destino De Salomão De Saúl Homens que começaram bem Terminaram mal E até hoje você acha que ele é mal Por quê? Por como ele terminou Você quer ser Davi Ou quer ser Saúl? Você vai As criancinhas vão representar Ninguém quer ser Saúl Todo mundo quer ser Davi Por quê? Porque Davi terminou bem E olha que Davi errou muito mais Do que Saúl na vida Davi adulterou Saúl não Davi matou inocentes Saúl não Davi pecou muito mais feio Que Saúl Mas todo mundo quer ser Davi Por quê? Porque como ele terminou O teu processo Ninguém vai lembrar Ninguém vai lembrar O dia que você passou fome Ninguém vai lembrar O dia que a tua luz foi cortada Ninguém vai lembrar O dia que te traíram Ninguém vai lembrar Disso ou daquilo Vão lembrar de como você vai terminar Então deixa o chororopo passado E começa a construir O que Deus quer pra você no futuro Porque é lá no futuro Que você vai ter que morar Você sabe por que a história de Jesus Não termina na cruz Meu irmão Porque o fim é mais importante Do que o começo Não podia terminar na cruz Se não iam lembrar De Jesus morto É por isso que não tem Um Jesus crucificado aqui Porque ele não terminou assim Ele terminou com Os seus olhos Como chamas de fogo Ele terminou com o nome Que está sobre todo nome Ele terminou com o pai da eternidade Príncipe da paz A raiz de Davi A brilhante estrela da manhã Aquele que veio pra vencer A cruz foi a metade do caminho A cruz foi a metade do caminho Sabe por que Apocalipse é chamado Livro do Fim? Porque ele anuncia O que ainda vai acontecer Ou seja O melhor de Deus Ainda está por vir Deus já escreveu o fim Pra que você tivesse garantias Pra que você tivesse certeza De que nele Você chega lá Que nele Você vai ter salvação Nele a tua família Vai ser redimida Nele as pessoas Vão lembrar de você Pelo que ele fez No fim da tua vida Tudo que eu faço hoje É pra construir o meu fim Tudo que eu faço hoje É pra como as pessoas Vão lembrar de mim no final Tudo que eu faço hoje É pra como as pessoas Vão lembrar do que eu fiz Do ministério que eu tive De como eu criei meus filhos Mês passado Mês retrasado Eu estava de férias com as crianças E aí estava na Disney E eu desliguei meu telefone E fiquei Três, quatro dias Só com as crianças E eu falei pra minha esposa o seguinte Querida Vamos criar lembranças Nos nossos filhos Porque um mentor Que eu tenho Que tem setenta e poucos anos de idade Ele me ligou um dia E falou assim Tiago, eu vi que você está de férias Saiba que quando você chegar Na minha idade A única coisa que você vai lembrar É de dias como esse Que você está passando Você não vai lembrar Das conquistas Do dinheiro que ganhou De quantos milhões entrou Você vai lembrar disso Ah, aquelas férias de 1900 e tal Com as crianças Ah, quando o Josézinho era pequeno Ah, quando a Júlia era bebê Então investe tudo que você tem Nas lembranças E principalmente Para que quando eles crescerem Eles lembrarem de um pai Que pegou no colo Que brincou Que andou de cavalinho Que fez isso Que fez aquilo Ou seja Eu estou construindo O meu futuro Deus está te dando A oportunidade hoje Independente de como Foi o teu passado Porque você vai reparar Que Deus não trata muito Com o passado não Passou, passou Vamos olhar para o futuro Eu vou te redimir Eu vou te resgatar Eu vou te limpar Eu vou te salvar Eu vou tirar toda a podridão Deus está preocupado É com o futuro Você que está preso no passado Ele não Ele está muito preocupado É com o futuro Você nunca vai ver Deus falando Eu sou um Deus eterno E o seu passado Está na minha mão Você não vai encontrar isso na Bíblia Você vai encontrar assim Eu é que sei os planos Que eu tenho para você São planos de bem Planos é para o passado Ou para o futuro Alguém consegue fazer Plano para o passado Eu tenho planos para você Diz o Senhor Ou seja Eu estou vendo o seu futuro Olha E são planos de paz E não de mal Para quem Para que vocês cheguem No destino que desejaram Para que vocês tenham O fim que desejaram Você quer terminar sozinho Ou quer terminar em família Você quer terminar Abastado Terminar próspero Ou quer terminar pobre Esses dias um irmão Falou assim para mim Pastor Você é muito sábio Você é coach Faz essas coisas Me tira uma dúvida Eu falei Tiro Riqueza Pastor Dinheiro Fala a verdade Fala a verdade para mim Riqueza Traz felicidade Olha meu irmão Eu não sei se riqueza Traz felicidade Mas que pobreza Traz tristeza Isso eu tenho certeza Temos especialistas Temos especialistas No nosso meio hoje O nome de Deus Que estão pregando Nos maiores altares do Brasil Já foram traficantes Ninguém lembra de quando Ele era traficante Sabe o que eles estão lembrando? Do aleijado que ele levantou Não importa pelo que você está sofrendo Porque isso vai ser apagado Quando a recompensa do futuro chegar Porque a recompensa de Deus no futuro Apaga toda a dor do processo Tudo que você apagou vai embora Deus te trouxe aqui nessa noite Deus te atraiu aqui para essa noite Porque ele quer unir fé e inteligência na tua vida E não confunda A fé tem uma função A inteligência tem outra A fé não substitui a inteligência A inteligência não substitui a fé São duas coisas diferentes São dois elementos que Deus já colocou dentro de você Já estão dentro de você Você ainda não desenvolveu Mas está dentro de você Você ainda não encontrou Mas está dentro de você Está chegando a hora De que Deus vai te levantar A situação que você está passando Vai terminar Tudo é passageiro, irmão As coisas boas e as coisas ruins também A noite vem O choro vem Mas é inevitável De manhã O sol nasce Só que no momento de desespero Você toma as decisões Que jamais poderia tomar Por quê? Porque você não conseguiu ver o teu futuro ainda Deus te trouxe aqui Para que você veja o teu futuro hoje Existem três pessoas Que estão te vendo Três pessoas Que não tiram os olhos de você Eu não sei se eu já ensinei isso aqui Mas eu gostaria de repetir A primeira é o diabo O diabo está sempre de olho em você Só que o diabo Ele tem um problema Ele tem uma limitação O diabo só consegue te ver no passado O diabo é o mentiroso Você não mente hoje Mas você já mentiu muito no passado Então quando ele te chama Ele te chama de mentiroso Porque ele te vê no passado Posso deixar aqui? Então o diabo só te vê no passado Olha lá o adúltero Olha lá a fornicadora Olha lá a fofoqueira Olha lá o assassino Porque ele só consegue te ver no passado Nós temos a segunda pessoa Que está sempre nos olhando O ser humano O homem O ser humano está sempre nos olhando Só que ele também tem uma limitação Ele só consegue nos ver no hoje Ele vê a roupa que você está chegando Qual carro que você estacionou Qual relógio você está usando Ele te julga pelo hoje Ele te julga pelo que você tem agora Você está bem? Se você está rindo com a tua esposa do lado Está tudo certo Se você está separado Você é um demônio Porque o homem só consegue ver o presente Mas tem uma pessoa que veio aqui nessa noite Que não tem limitação nenhuma E a vantagem dele É que ele só consegue te enxergar no futuro E é porque ele já te viu daqui a uns anos Que você não caiu até hoje É porque ele já te enxergou lá no futuro Que você não foi derrubado esse tempo todo É porque ele já viu quem é você E resolveu te usar Você ainda não está enxergando Quem você vai ser daqui a um tempo Mas ele já te viu Ele já viu como você vai estar Aonde você vai estar daqui a uns anos É por isso que você não caiu até hoje É por isso que ele teve misericórdia É por isso que você era para ter morrido e não morreu É por isso que a bala veio Mas não pegou em você É por isso que a destruição A separação O divórcio Veio sobre o vizinho Mas não pegou em você Por quê? Porque ele viu o teu futuro Porque ele decidiu Ter um plano de bem E não de mal De paz e não de guerra Para você E escute bem o que eu estou falando Nessa noite Se ele te trouxe aqui É porque ele vai começar A escrever a tua história E você não vai cair Você não será abalado Você não será derrubado Porque o que Deus falou Ele vai cumprir A minha pastora me deu até uma da manhã Eu pensei que era meia noite Mas Mandou ir Estão com disposição Quem fica aqui até meia noite? Então Você só fecha a porta direitinho Que eu vou dormir nove e meia Mas vocês fecham direitinho Pode ficar aí orando Fica à vontade Aproveitem Deus te trouxe aqui Porque o teu passado Não vai falar mais alto Do que o teu futuro Eu quero aproveitar Esses minutos Que nós temos Para fazer algumas orações Específicas De coisas que Deus me mostrou Existem pessoas Que estão aqui No nosso meio E quando eram pequenas Deus mostrou isso Muito claramente Receberam palavras Dos seus pais Ou de hierarquias altas Como avós Professores Dizendo Você não vai ser nada Você é um burro Você vai ser pobre Você vai ser igual fulano Nem tenta fazer isso Que não vai conseguir A gente não merece isso A gente não nasceu Para isso Existem pessoas Que estão aqui dentro Que escutaram isso De pessoas Como seus próprios pais Como seus tios Avós Professores Alguém de hierarquia Muito alto E eu quero orar por você Porque essas palavras Vão cair por terra hoje Porque Deus está te dando Um futuro tremendo agora Deus está reescrevendo Deus está cancelando Algumas coisas Que você deixou cair na terra Algumas sementes Que não eram para cair Deus está te dando A oportunidade hoje Para revogar sementes Ele vai zerar O teu canteiro Para que você comece A plantar somente aquilo Que em sã consciência Que com sabedoria Você resolveu plantar Ele vai desconsiderar Hoje o tempo da ignorância E é por essas pessoas Que eu quero orar Se você é uma dessas pessoas Que recebeu essas palavras Na infância Vem aqui na frente Eu quero orar por você agora Venha rápido Porque eu quero fazer Mais três apelos Porque Deus vai quebrar Essas palavras Hoje Deus te trouxe aqui Porque o teu passado Não vai falar mais alto Que o teu futuro O teu futuro Aquilo que ainda está por vir É como vão lembrar de você O último capítulo Ainda não foi escrito Deus está te dando a oportunidade De deixar as sementes Cair no chão hoje Para que o último capítulo Temos todas essas pessoas Temos todas essas pessoas Em tuas mãos Homens e mulheres Que receberam Que receberam palavras De maldição Que criaram Que criaram o Senhor Situações dentro do seu interior Que acharam que nunca iam conseguir nada Que nunca iam romper Que nunca iam crescer Que nunca iam passar Daquele limite Nós quebramos agora Essas palavras E vai para o chão Agora essas palavras E nós Recolocamos as palavras E dizemos Que não há limite Para você Nada lhe será impossível Diz o Senhor Você é amado Você é querido Você é próspero em Deus Você pode tudo Naquele que te fortalece Nós quebramos as palavras Que foram lançadas na infância Dizendo que o teu futuro Seria de maldição De guerra De problema De pobreza E lançamos a palavra Que Deus Determinou para você Que o teu futuro É um futuro de paz É um futuro de bem É um futuro É um futuro de prosperidade Em Deus Selamos essas vidas Num altar Em nome De Jesus Cristo Senhor Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Pode voltar para o seu lugar O segundo apelo Que eu quero fazer Presta atenção nisso Algumas pessoas Que vieram aqui Nunca decidiram Exatamente Se querem servir a Deus Por que não decidiram? Não é porque não querem não Não é porque são mais não É porque elas nunca entenderam O porquê O pra quê O como servir a Deus Sabe por que Deus te trouxe Essas pessoas Que estão aqui hoje Vieram Na dúvida Se se decidem ou não Por seguir os caminhos de Deus Deus te trouxe aqui hoje Porque Ele quis mostrar para você Que o teu futuro Vai se basear no que você vai decidir E você nunca vai decidir corretamente Estando lá fora Por um motivo Não há sabedoria lá fora Por um motivo Não há conselhos Lá fora Quando você brigar no teu relacionamento E for pedir conselho para o teu amigo Ele vai falar assim Sai de casa rapaz Vamos curtir Aqui dentro vão lutar Até as últimas pelo teu casamento Lá fora vão falar Mente É só hoje Aqui dentro vão falar Não O pai da mentira é o diabo Não mente não Paga esse preço Você vai até passar uma vergonha Mas vai valer Porque o teu futuro Vai ser de bênção Não há sabedoria lá fora A sabedoria está aqui dentro Não há paz lá fora A paz que excede Todo entendimento Está aqui dentro Deus quer te dar fé E quer te dar inteligência Nessa noite É por isso que se você entrou aqui E nunca verdadeiramente Se decidiu Andar nos caminhos do Senhor Mas você sabe que essa é a tua noite Eu quero te dar um abraço Eu quero selar essa noite Na tua vida Eu quero declarar que agora O Senhor vai te guardar pessoalmente Vai escrever o teu nome no livro da vida E vai escrever o teu futuro Para que seja um futuro de paz E não de mal E outra coisa Não importa o teu passado Não importa o que você já fez Não importa o que fizeram contra você Não importa Hoje o passado fica no passado O teu passado não vai interferir no teu futuro O teu futuro começa a ser escrito hoje Hoje você começa a escrever o teu futuro Eu quero orar por essas pessoas Quero dar um abraço em você Se você é uma dessas pessoas Que decide caminhar com o Senhor hoje Vem aqui na frente Pode levantar e vir aqui na frente Amém Vem cá Tem mais Amém 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 O caminho de Deus é perfeito Fica um pouquinho na frente O caminho de Deus é perfeito O caminho de Deus é perfeito Que ele tem A minha inteligência Nunca vai chegar a 0.0000001 Da sabedoria que ele tem E é por isso que eu me submeto Debaixo da sua poderosa mão Porque é no tempo dele Que ele nos exalta Então eu sei que às vezes Você se acha muito inteligente Às vezes você se acha já suprido financeiramente Mas nós não estamos falando daquilo que ele pode te dar A gente está falando daquilo que ele é E tem mais pessoas aqui Que precisam hoje andar nos caminhos do Senhor Tem mais pessoas que hoje precisam decidir Não Eu quero a sabedoria Eu quero inteligência Eu quero ter esse Espírito Santo Que é um GPS na minha vida E me mostra o caminho Porque eu tentei por tantas vezes Da minha forma Com a minha inteligência Com o meu dinheiro E não consegui Tem pessoas aqui que já falaram isso E essas pessoas Eu quero dar um abraço e orar Ainda tem gente Se o Espírito Santo está te tocando Vem aqui na frente agora Deixa eu te dar um abraço Qual a importância de vir aqui na frente? Para que Deus veja a tua fé Abraão teve que sair da casa dele E atravessar um deserto para obedecer a Deus Você só tem que levantar da cadeira Amém Amém Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Senhor, nós selamos essas vidas Cada nome, tu conheces Tu conheceste desde o dia que eles foram colocados no ventre da mãe Tu acompanhaste todo o processo de vida E agora, Senhor, chegou o dia de criar o futuro Chegou o dia das coisas começarem a acontecer Escreve o nome deles no livro da vida Escreve, Senhor, o nome de cada um Cada uma que está aqui na frente No livro da vida Espírito Santo cuida deles como um GPS Não deixe eles entrarem nos caminhos engarrafados Nos caminhos esburacados da vida Não deixe eles entrarem nos caminhos sem saída Dá a melhor rota, Senhor, para que eles cheguem no sucesso No êxito, na paz, na prosperidade Sem sofrer o que tantos sofrem Senhor, mais do que isso Escreve o nome no livro da vida para que Ao fecharmos os olhos nessa terra Herdemos o reino do nosso Deus Adentremos nos céus do nosso Senhor E tenhamos salvação eterna Nós abençoamos a vida de cada um que está aqui na frente Na autoridade do nome de Jesus Amém E amém Aplauda, Senhor Podem voltar para o seu lugar Deus abençoe Último apelo Último apelo que eu quero fazer nessa noite Preste atenção São para aqueles que Durante a ministração da palavra Sabiam que o Espírito Santo estava falando contigo Sabia como Ele tocou o teu corpo Ele tocou a tua alma E Ele tocou o teu espírito Você sentiu algo diferente Você falou isso é para mim Eu estou preso no passado Mas o fim é mais importante que o começo Eu estou no meio de um monte de dificuldade hoje Mas eu preciso construir meu futuro Eu não posso me prender ao que já aconteceu Eu não posso ficar no que está acontecendo Eu preciso construir meu futuro com Deus Se durante a ministração da palavra O Espírito Santo te tocou Se durante a ministração da palavra O Espírito Santo te lembrou pessoas Coisas Enquanto nós falávamos de Ló Deus te lembrou Sócio Namorado Namorada Fotos Coisas Porque Ló às vezes não é uma pessoa Às vezes é uma coisa Às vezes é um documento Às vezes é uma sociedade Às vezes é um carro Tem tanta coisa que Ló pode representar Um véu que é colocado nos nossos olhos Que nos impede de ver a terra prometida Então se durante a ministração dessa palavra Em algum momento Deus te pegou Em algum momento Deus te tocou Eu quero que você venha aqui na frente Porque nós vamos adorar o Senhor juntos E Deus vai selar essa palavra na tua vida E como disse Jeremias O teu futuro vai ser de paz E não de mal Quem tem fé Suficiente E inteligência suficiente Para se derramar no altar do Senhor nessa noite Vem aqui na frente Espírito Santo Espírito Santo Te agradecemos Senhor Espírito Santo De Deus O inferno achou que a cruz era o fim O inferno celebrou Quando o Messias foi pendurado no madeiro O que eles não sabiam O que era a cruz Era o meio da história Não era o fim Assim como o que você está vivendo Não é o teu fim O momento de maior dor O momento de maior vergonha O momento de maior perdição O momento de maior dúvida O momento de maior medo Não é o momento do fim É o momento que Deus vai se mostrar pra você É o momento que Ele vai se revelar pra você Porque o fim Só chega quando Ele determina Sabe por que você não vai ser abalado? Porque o nome dEle precisa ser glorificado na tua vida Se você cair É menos um pra divulgar o nome dEle Ele tá interessado em que você se levante Cuide para que ninguém roube a glória que é de Deus na tua vida Cuide para que quando Ele te levante profissionalmente Financeiramente Quando Ele restaura o teu casamento Quando Ele levante teu filho Quando o milagre aconteça Você dê glória a quem merece a glória Porque Ele não divide a glória com ninguém Deus tá unindo fé e inteligência na tua vida Deus tá te dando sabedoria nessa noite Pra que você tome as decisões Pra construir o teu futuro Prepare-se para viver o melhor de Deus O melhor está por vir sim Pai, nós consagramos os teus filhos E profetizamos, Senhor Que o que eles sentiram durante a ministração É um selo Um selo que o Espírito Santo coloca Para criar o futuro Não terminaremos como homens Que começaram bem e terminaram mal Não seremos Saúl, Senhor Por mais que tropecemos como Davi Vamos terminar como Davi Vamos terminar como reis Farto de dias Prósperos Pai, aqui tá o teu povo Que entende que o fim é mais importante do que o começo Não importa nem as derrotas E nem as vitórias do passado Não viva das vitórias do passado Coloque teus olhos no que Deus ainda vai fazer no futuro Selamos o teu povo E profetizamos um tempo novo Um tempo de abundância Um tempo em que nada vai faltar Nem nas emoções Não vai faltar nas emoções Nem nos sentimentos Nem na vida espiritual Nem na vida profissional, financeira Nem na família Deus não vai deixar faltar nada Na sua casa Em nenhuma área Louve ao Senhor Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore ao Senhor nesse momento Não seremos abalado Não seremos abalado Entendemos Entendemos Senhor Que assim como Ele teve que deixar Ló Que era uma segurança para o caminho Era uma estabilidade para as emoções Mas com o Ló Muito bem você que é empresário desse lugar Tua empresa não vai quebrar Deus vai fortalecer o que está fraco Deus vai dar as estratégias que você está precisando O governo pode ir mal A tua empresa não vai mal O que tem a ver a tua empresa com o governo? A tua empresa está debaixo do governo de Deus Não debaixo do governo do PT Deus é com você Deus é o teu juiz Deus é aquele que governa Nós abençoamos o teu povo nessa noite Senhor Consagramos o teu povo Em nome de Jesus Cristo Amém e amém Pode voltar para o seu lugar Deus é fiel Deus é bom A sua misericórdia dura para sempre Confiar em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Deus é bom Amém Confiar em nosso Deus Em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Lá fora Lá fora vai estar os DVDs Você vai poder adquirir os DVDs do nosso ministério DVD sabedoria É um DVD que vai abrir a tua mente Quatro princípios que ativam sua inteligência Os segredos de uma família feliz Todos esses DVDs são DVDs de instrução Gravados em altíssima qualidade Gravados em altíssima qualidade para te abençoar Você precisa de uma reforma A inteligência de Jesus É um DVD que você precisa ter E o código das palavras É uma mensagem que inclusive eu já preguei aqui Sobre o código que sai das tuas palavras